E aí pessoal, beleza? Aqui é o Rafa, seu teacher do inglês E hoje eu quero estar começando mais uma série Então essa série vai ser sobre os modal verbs Então o que significa modal verbs? Eles são os verbos modais Então eles são basicamente ali Um tipo de verbo que ele pode estar dando um significado a mais De poder, de permissão Então tem vários Então tem várias possibilidades ali Que você pode estar dando Ali que você poderia ter feito algo Ou que você deveria Ou de um dever Alguma coisa assim, sabe? Então vocês tem que ter em mente isso Ele vai dar um plus Um significado a mais ali nos verbos Então, e hoje eu quero estar começando Para a gente ver aí a diferença entre o can E o could Então como vocês verem Estão vendo aqui na imagem Então basicamente o can e o could Eles são verbos que você pode estar dando Um significado ali de habilidade De possibilidade De permissão, sabe? Então você pode estar dando aí Esse significado nos verbos E qual é a diferença assim? Sabe? A diferença ali que é mais gritante Pelo que eu vejo Aqui, como a gente está vendo Ele dá ali um Um é mais assim formal O could, ele é mais formal E o can, ele é mais para conversas informais Então eu vou estar explicando ali Para qual é mesmo a diferença A diferença ali Para você identificar numa frase Então vamos lá O can, ele é para os dois Eles são para habilidade Mas o can é para algo no presente Então, por exemplo assim I can speak Chinese Então é algo que você está fazendo agora Você está ali Você sabe falar chinês Então é uma habilidade sua no presente E se fosse algo assim no passado Algo assim que você tinha uma habilidade ali no passado Então, por exemplo He could swim well when he was ten years old Então, o que significa isso? Que ele tinha essa habilidade no passado Então ele poderia nadar bem Quando ele tinha dez anos de idade Então é algo assim que ele fazia Quando ele tinha dez anos de idade E também temos ali no sentido de possibilidade Possibility Um é no presente O can no presente E o could é no passado Então, por exemplo aqui No com can One wrong move can lose the holy game Então, é Então assim, né É uma possibilidade no presente Então Um movimento errado Pode perder o jogo todo Então é uma coisa assim que é no presente É algo assim no momento Então se fosse ali no passado Você pode usar o could Então, por exemplo A lot of employees could be fired Então Então é algo assim que Que aconteceu alguma coisa na empresa Tal E, né Muitos deles ali Poderiam ter sido demitidos Né Então É É uma coisa assim que é no passado E E vamos ver O can Como eu disse Antes Ele serve para Coisas informais Então Por exemplo aqui O can Você pode usar ele como Permissão De um jeito assim Informal, né Então você pode usar isso com um amigo Você pode usar isso com Familiar Ou alguém que é próximo seu Né De uma maneira geral Assim Não é dentro de uma empresa Não é Alguém que é desconhecido Então Por exemplo If you need You can take my car Então Você quer É Emprestar um carro Para um amigo seu Tal E você fala assim Se você precisar Você pode pegar meu carro De boa Entendeu Então é algo assim Informal E E o could não O could É É uma Algo assim mais É formal Né Então por exemplo Could I open the window Né Então Eu posso estar abrindo aí A janela Então É nesse sentido aí Coisa assim Que é formal É Você também quer pedir Algum É Você quer também Dar uma Alguma ajuda Né Então você Para formal Para informal Você usa o could E para informal Você usa o can Então por exemplo Can you give me a hand Então você poderia me dar uma mão Ou Ou você também Pode usar também Na maneira formal Né Could you open the door Please Então você pode estar abrindo a porta Por gentileza Nesse caso é por gentileza Então como que é uma maneira formal Né Polite Que quer dizer formal E Também tem uma outra aqui também Ó Você quer oferecer Tal Alguma ajuda Você usa o can Né De maneira informal E também Você pode usar também como É uma sugestão Com o could Né O could você pode usar ele como uma sugestão Então por exemplo You could call me Whenever you want Então Então você Você está dando uma sugestão Para alguém Né Então você pode me chamar Né De É Qualquer hora que você quiser Né E E como que é a negativa Né A negativa Você pode estar usando ela Nessa maneira De Can't Ou Cannot E o could Né Você pode usar ele como Couldn't Ou Could not Né E E Também É Para Para a pergunta Né Então você grava assim Para todos os Model verbs Eu vou repetir isso em todo o vídeo Todos os model verbs Você coloca O model verb No começo Né Então igual nessa frase aqui Que eu falei aqui De pedido Could you open the door Please Né Então você viu aqui Ele colocou no Começo Então como que seria Uma resposta Dessa aqui Yes I could Né Então sim Eu poderia Né Ou Então você pode estar Usando Nesse sentido aqui E E também Se vocês forem ver Também você pode usar O could Com Na condicional Né Incondicional Com if Então por exemplo If Tananã Aí você usa o could Né Então If If you call me Né Então se você ligar a mim I could help you Então eu poderia te ajudar Né Então você pode usar Também nesse sentido Também O could Então espero que vocês Tenham entendido Tá E se vocês não entenderam Coloca aqui Rafa Eu não entendi Por favor Explica Explica aí pra mim Tá Eu vou estar respondendo Vocês Né Então Marca aí Né Coloca aí o gostei Aperta aí no No botão do like Né Por favor E é isso gente Tamo junto Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau Tchau